E aí mulher, puta que pariu hein O Natal já tá às portas hein Atenção, quem disse que você não ia ganhar presente de Natal Quem foi que falou que você não ia ganhar um presente de Ano Novo É, acabou a palhaçada de você querer dar buceta pra velho mulher Não adianta, estou com a nova proposta caralho É porra, é pesado do mesmo jeito, vambora O Natal está chegando, eu vou matar a tua fone Vai ficar de quatro e tu rebola pro teu homem Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone Com certeza esse ano tu troca de telefone Vai sentando pra o Netone Que quero pra o Netone, mulher vai sentando pra o Netone Que quero pra o Netone Se fizer bem gostosinho de brinde, tu ganha um fone Vai sentando pra o Netone Que quero pra o Netone, mulher vai sentando pra o Netone Que quero pra o Netone Vamo fazer uma troca, mulher Vamo fazer uma troca, caralho Vamo fazer uma troca, caralho Vamo fazer caralho, véi, véi, véi Caralho, véi, véi, véi Vai, 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 vai Sentando pra o Netone Vamo fazer uma troca, caralho Vamo fazer uma troca, caralho Eu vou matar a tua fone Vai ficar de quatro e tu rebola pro teu homem Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone Com certeza esse ano tu troca de telefone Vai sentando pra o Netone Que quero pra o Netone, mulher vai sentando pra o Netone Que quero pra o Netone Vamo fazer uma troca, caralho 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 Vamo fazer caralho, véi, véi, véi Caralho, véi, véi, véi Vai, 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 vai Sentando pra o Netone E aí, J.Patch! Moleque trabalhoso! canal funk sou eu porra, ao trem, em bica